Vamos conversar um pouquinho sobre essa pergunta. Tragédias. Nesse momento em que o avião levando o time da Chapecoense para a Colômbia cai e deixa o país inteiro transtornado, consternado, triste, chorando. E se nós formos buscar, nós vamos ver outras situações que aconteceram depois da queda do avião da Colômbia. Outros aviões caíram, um helicóptero caiu com uma noiva indo para o casamento. Teve um terremoto que matou mais de 90 pessoas, até onde eu sei. Por que será que isso acontece? Será que tem uma causa? Usando termos filosóficos, é casual ou causal? Casual é ao acaso. Causal é que tem uma causa. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos buscar a fundamentação doutrinária para a gente poder entender isso? Para que a gente possa entender também o quanto a doutrina espírita tem para nos oferecer e para colaborar no entendimento de tudo o que está acontecendo no planeta hoje. E a gente vai iniciar, nós vamos fazer uma introdução, buscando a fundamentação do princípio de causalidade. Princípio esse que é conhecido mais na doutrina espírita, é muito mais chamado de princípio de causa e efeito. Nós o conhecemos mais popularmente por lei de causa e efeito. Mas na verdade na doutrina espírita, pelo menos em um livro dos espíritos, nunca se falou em lei de causa e efeito. Porque se a lei de causa e efeito é uma lei que tem consequências morais, ela deveria ser citada entre as dez leis morais e não existe lei de causa e efeito lá. Na verdade Kardec vai trabalhar com o princípio de causalidade dizendo o seguinte, vamos fazer uma análise simples. Essa mesa é feita de madeira, a madeira vem da onde? De uma árvore. E a árvore vem da onde? Então vejamos que tudo tem uma causa. A mesa tem uma causa, a árvore tem uma causa, a natureza tem uma causa, que tem uma causa, que tem uma causa, até chegar em Deus, que não tem causa. Por isso que ele é definido em um livro dos espíritos como causa primária. Ele não tem causa, ele é causa. Em essência esse é o princípio de causalidade discutido desde a primeira pergunta de um livro dos espíritos, o que é Deus? A segunda parte da resposta nos ensina que ele é causa primeira ou primária de todas as coisas. Em essência esse é o princípio de causalidade, tá? Mas nós trabalhamos muito com o princípio de causa e efeito, que é outro nome para a mesma situação. Vamos buscar, antes de buscar nos fundamentos bíblicos, nós vamos explicar. O princípio de causa e efeito é o princípio pelo qual Deus faz de cada um de nós responsáveis pelos nossos pensamentos e suas consequências. consequências, palavras e atitudes. Porque antes de falar e antes de tomar uma atitude, eu tenho que pensar, eu tenho que ter uma ideia. Se nós tivéssemos que resumir toda a série André Luiz, todas, 16 livros, nós diríamos que dá para resumir da seguinte forma, tudo parte do pensamento. A essência da série André Luiz nos ensina que tudo que acontece, não só no mundo físico, mas também e principalmente no mundo espiritual, parte de um mundo mental, parte de um pensamento, parte de uma ideia. Essa é a essência da série André Luiz. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós dizemos, advém de pensamentos, de ideias. Atos e palavras nada mais são do que a exteriorização do nosso mundo mental, daquilo que nós carregamos em nós mesmos. Trabalhando, então, com esse conceito de que todas as culturas conhecem o princípio de causa e efeito ou de causalidade. Não existe na história desse planeta uma civilização ou uma cultura que não saiba que cada um de nós é fruto daquilo que planta. E a cultura que escreveu o chamado texto bíblico, a cultura hebraica ou judaica, também sabia disso, tanto que na Bíblia existem referências à lei de causa e efeito. No chamado Antigo Testamento, nos é dito no livro de Deuteronômio, o último livro da Lavra de Moisés, no capítulo 24, versículo 16, que não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais. Cada homem será morto pelo seu pecado. Ou seja, ninguém paga por erro dos outros. Está bem claro isso? Tem alguma chance de você resgatar erro de outra pessoa? Não. Senão, Deus não seria justo. Esse é o conceito. Mas vejamos que cada homem será morto pelo seu pecado. Só que nos 10 mandamentos, Deus teria dito o que a Moisés? Não matarás. Como que alguém pode ser morto pelo seu pecado? Será que Moisés está mandando descumprir o mandamento que ele recebeu de Deus? Através da mediunidade extraordinária que ele portava, revelada para a gente na questão 271 do livro O Consolador? Quando perguntado sobre os 10 mandamentos, Emmanuel vai dizer que Moisés era portador de uma mediunidade extraordinária. Ou seja, a base da lei foi revelada através da mediunidade dele. E ele mesmo mandou descumprir a lei, mandando matar o pecador. Será que é isso? Ou será que a morte tem algum outro sentido na Bíblia? Vamos ver? Vamos dar uma olhada no que significa a morte na Bíblia. Se é só morte física ou se tem algum outro significado simbólico. No livro, Comentário Judaico do Novo Testamento, de um judeu messiânico chamado David H. Stern, você encontra esse livro para baixar na internet, é tranquilo, são 960 páginas. Rapidinho dá para ler. É um comentário desde o primeiro versículo de Mateus até o último do Apocalipse. Então não pode ser um livro pequeno. Ele comentou todo o Novo Testamento à luz do judaísmo messiânico, que é uma seita judaica. É a única seita judaica que aceita Jesus como sendo o Messias. Por isso que é judaísmo messiânico. As outras seitas judaicas não aceitam Jesus como sendo o Messias. E ele vai dizer no livro dele o seguinte. O judaísmo possui três formas de excomunhão, embora nenhuma delas seja comum hoje. Então vejamos que isso é para o judaísmo do tempo de Jesus. Na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai trabalhar com esse mesmo conceito. Nós precisamos entender quais eram os costumes dos judeus na época de Jesus. Porque o judaísmo de hoje está bem afastado dos costumes do judaísmo do primeiro século. Então quando David H. Stern diz, embora nenhuma seja comum hoje, ele está dizendo o quê? Isso era normal no tempo de Jesus e essa informação vai nos ajudar para entender conceitos bíblicos. Não quer dizer que isso seja aplicado ao judaísmo hoje. A mais leve das três repreensões, está lá o nome em hebraico transliterado, que quer dizer repreensão, podia ser declarada por uma pessoa qualquer e durava normalmente sete dias. Ou seja, o judeu tinha autoridade para ver alguém fazendo alguma coisa errada e aplicar uma punição. E essa pessoa ficava sete dias sem ir ao templo. Tudo bem? A segunda, também tem o nome aqui em hebraico transliterado, que quer dizer disciplina, rejeição, geralmente requeria três pessoas para declararem. alguém para punir duas testemunhas e durava 30 dias e exigia-se que os demais permanecessem a cerca de dois metros da pessoa em questão. Ninguém podia se aproximar do pecador. Vejamos como que a lei judaica era rígida. Kardec vai trabalhar com esse conceito também no primeiro capítulo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, dizendo que Moisés precisou criar uma lei rígida para controlar pessoas altamente indisciplinadas. E o que ele fez para dar uma autoridade maior? Atribuiu essa lei a Deus. Mas que a verdadeira lei de Deus se resume aos dez mandamentos. A primeira revelação está focada nos dez mandamentos. A lei de Moisés é uma lei civil e disciplinar também pequena. 613 mandamentos. Tranquilo, dá para estudar numa noite. Onde Moisés precisou criar disciplina rígida para controlar aquelas pessoas. Então vejamos que tudo isso estava aplicado dentro da lei de Moisés. A terceira que nos interessa vem agora. A mais severa, Xerém, certamente aquele bairro onde o Zeca Pagodinho morava no Rio, era uma expulsão de duração indefinida e uma pessoa sujeita a Xerém era tratada como um morto. Então não era assassinado, era afastado do convívio social. Acho que deu para a gente entender que morte na Bíblia não é apenas a morte física. O pecador era tratado como um morto. Quer ver outro exemplo? Nós discutimos isso num grupo de estudos essa semana. A pessoa que tinha a chamada lepra na época, e aqui nós precisamos fazer um esclarecimento, tá? Todo mundo fala que lepra na época era a hanseníase de hoje. Não é. Toda e qualquer doença de pele que eles não sabiam como classificar, era tratada como lepra. E para evitar contágio, quando o sacerdote via que alguém tinha lepra, expulsava da cidade. Em geral, eles eram colocados no chamado vale dos leprosos. Jesus curou um leproso, virou para ele e falou assim, vai, primeiro ele falou assim, não contes a ninguém o que aconteceu, mas vai e mostra-te ao sacerdote e faz a oferta. Alguém entendeu por quê? Porque era o sacerdote que ia trazê-lo de volta para o convívio social. O sacerdote fazia uma forma de controle sanitário. Hoje o que os programas de saúde da família fazem, vai na casa da pessoa, faz o diagnóstico, acompanha para ver se está tratando certinho. Isso quem fazia era o sacerdote do templo. Por isso que Jesus diz, vai e mostra-te ao sacerdote. Para o sacerdote poder incluir você de novo no convívio social. Está claro isso? Mas vejamos que, na punição mais severa, o pecador era tratado como morto. Não tinha tempo determinado. Um era uma semana, o outro era até um mês, essa não tem tempo. Então ficou bem claro, e a capa do livro é essa aqui, tá gente? Comentário judaico do Novo Testamento. Ficou bem claro que a morte na Bíblia não tem apenas o sentido de morte física. O pecador era tratado como morto. O leproso era considerado morto, porque raramente alguém curava uma lepra. Então percebamos que o sentido da palavra morte não é apenas a morte do jeito que nós enxergamos hoje. Tudo bem? Então vamos lá. No livro de Jeremias, no capítulo 31, versículos 29 e 30, nos é dito assim, Nesses dias, já não se dirá mais, os pais comeram fruta verde e os dentes dos filhos embotaram. Alguém sabe o que é dente embotado? Imagina que você mordeu uma banana verde. O que acontece com a tua boca? É mais ou menos aquilo, tá? Mais ou menos isso. Mas cada um morrerá ou será considerado morto por sua própria falta. Todo homem que tenha comido frutas verdes terá seus próprios dentes embotados. Causa e efeito. Então vejamos que o que nós chamamos de causalidade ou causa e efeito também foi discutido na Bíblia. E nós só falamos de Antigo Testamento até agora. Mas e no Novo Testamento? Será que tem? Jesus falou sobre causa e efeito? Vamos ver? Texto de Mateus, capítulo 16, versículo 27, Jesus diz assim, Você conhece esse versículo como aquele que diz assim nas traduções mais comuns. A cada um será dado segundo as suas obras. Vejamos que mudou a maneira de traduzir, mudaram as palavras, mas não alterou-se o sentido. Jesus está dizendo que cada um colhe exatamente aquilo que planta. E no texto de Mateus, no capítulo 26, versículo 52, já próximo de ser preso, na verdade, na hora em que ele estava sendo preso, na hora em que Simão Pedro saca uma espada para defendê-lo, Jesus diz a Simão Pedro, Retorna tua espada para o lugar dela, pois todos os que tomam a espada morrem pela espada. Interessante notar que nesse versículo, além de causa e efeito, quando ele diz que quem toma a espada morre pela espada, ele já está começando a nos trazer, Jesus está começando a nos trazer o conceito de expiação. Ele começou a entrar em doutrina espírita, só que lá nos termos dele. E o conceito de expiação nos foi ensinado por Allan Kardec no sétimo capítulo do livro O Céu e o Inferno. Vamos ver? Kardec diz assim, Até que os últimos vestígios da falta desapareçam. O que ele está dizendo com últimos vestígios? Lembra de Jesus? Não sairás de lá até pagares até o último ceitio ou centavo. Lembra disso? Pois é, até os últimos vestígios da falta desaparecerem, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes. eu adoro a palavra consequência porque ela substitui tanto o castigo para o erro quanto a recompensa do acerto. Não existe castigo? Não existe recompensa. Tudo que nós estamos colhendo hoje é consequência do que foi plantado no passado. Mais recente causas atuais das aflições mais distante causas anteriores das aflições. Capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Seja na vida atual, então quer dizer que aquilo que eu plantei errado, nem sempre eu preciso levar para outra encarnação. Dá para começar a resgatar já? Dá, graças a Deus. Seja na vida espiritual, na chamada erraticidade, ou ainda em nova existência corporal. Mais à frente, Kardec vai trabalhar com o conceito de que a expiação é o quê? Cada um de nós sentir na pele exatamente a mesma dor que causou ao próximo. Aí você tem duas opções. Ou você se revolta, ou você pensa assim, não desejo isso para ninguém. Quando a gente diz não desejo isso para ninguém, a gente atingiu o que Jesus esperava com a expiação. Quando a gente se revolta e fala o mundo não presta e eu vou continuar fazendo o que eu fazia, a gente expiou o erro, mas provavelmente vai cair, vai cometer de novo o mesmo erro e vai se enrolar para novas expiações. Ok? No livro Consolador de Emmanuel, o benfeitor foi perguntado na questão 135, se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Eu particularmente tenho para mim que essa pergunta e a resposta, claro, só essa pergunta, essa resposta, dá uma palestra. Porque se for ver a profundidade dela, dá para falar uma hora tranquilamente. Dá para a gente imaginar quem criou o mal? Se eu mudar a pergunta, dá. Quem criamos o mal? Agora dá? Vamos ver o que Emmanuel diz. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. A divisão da lei em 10 para Moisés, em 10 para Kardec, nas leis morais, nada mais é do que didática, uma forma mais fácil de entender uma lei única. Olha lá, uma só lei que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando mais em si mesmo do que em Deus, nós fazemos isso? Alguém aqui confia mais em si do que em Deus? Cuidado com essa resposta. Porque toda vez que Jesus sugere uma coisa e eu faço outra, eu confio mais em mim do que em Jesus. Jesus fala perdoa, a gente vira e fala assim, não vou perdoar porque não merece, quer dizer, Jesus está errado e nós estamos certos. Como é que eu posso dizer que eu não confio mais em mim do que em Deus? Jesus mostra um caminho eu vou por outro. E Jesus é o representante de Deus. por isso que eu sempre falo, cuidado com a resposta. Porque em primeira análise é fácil, eu confio mais em Deus do que em mim, mas vivo fazendo as coisas do meu jeito. Cuidado. Todavia confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade, opa, alguém aqui é frágil no sentido espiritual? É porque é duro falar isso, gente. Quando ele fala em fragilidade, nós falamos em imperfeição, tem gente que olha e fala assim, esse sujeito acho que está falando com quem? Essa é a primeira lição que o espírita tem que aprender, nós somos altamente imperfeitos. O homem transforma sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa lei, lei de Deus, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. O que que é o mal? Toda e qualquer ação contrária é a lei de Deus. Deus tem um plano para mim, só que eu não quero o plano dele, eu quero o meu. A caminhada para Deus deveria ser em linha reta, quando eu saio da linha reta e opto pelo desvio, a Bíblia chama de pecado, nós chamamos de mal. Está claro isso? Dá para acompanhar? Ok, depois que eu fiz isso, como é que eu faço para ajeitar a situação? Emmanuel diz assim, urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime, eis o resgate. O que é o resgate? Recompor os elos sagrados de uma harmonia que eu quebrei. Então vamos entender profundamente essa última linha. Nós associamos resgate a sofrimento, dor, tragédia, lê com calma. Urge, quer dizer, urgente, recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Alguém encontrou a palavra dor? Recompor os elos sagrados de uma harmonia sublime que nós quebramos. Esse é o resgate. Tem dor? Vocês acharam dor aí? Não. Acharam sofrimento? Resgate é sinônimo de dor e sofrimento? Segundo Ebano? Não. Sabe por que que dói? Porque quando nós somos convidados a resgatar pelo amor a gente não aceita o convite. Toda pessoa que precisar resgatar algum erro pela dor você pode olhar para ela e pensar em algum momento foi convidada a resgatar pelo amor e não aceitou porque Jesus nos diz no livro Boa Nova e Simão Pedro nos diz no livro dele na Bíblia que o amor encobre uma multidão de pecados. Aquilo que eu precisei resgatar pela dor é porque em algum momento o amor me convidou e eu não aceitei. Então se você está trabalhando no bem e está sofrendo pense assim se eu não estivesse trabalhando no bem estaria muito pior porque o amor encobre os pecados bendita doutrina espírita que nos mostra isso com tanta clareza vai nos mostrar inclusive que essa frase embora esteja na Bíblia na carta de Pedro ela não é de Pedro ela é de Jesus e está no livro Boa Nova que é como se fosse os bastidores do evangelho é um livro que vale a pena ser estudado tá ainda no livro consolador na questão 88 Emmanuel é perguntado assim deve o homem enxergar nas comoções geológicas do globo elementos de provação para sua vida aqui ele está falando especificamente de comoção geológica terremoto maremoto tsunami mas será que eu posso extrapolar esse raciocínio para uma para uma ocorrência como a de Chapecó posso tranquilamente porque a lei é a mesma eu devo olhar para uma entre aspas tragédia dessas e enxergar elementos de provação para a vida de algumas pessoas e Emmanuel diz assim os abalos sísmicos não são acidentes da natureza presta atenção nessa frase agora o mundo não está sob a direção de forças cegas nós precisamos entender isso com urgência esse planeta tem um governador se nós quisermos usar uma outra metáfora esse barco chamado terra tem um capitão chamado jesus você o conhece por jesus bem melhor do que o do titanic que o de lá fundou daqui não tem perigo fica tranquilo e ele ele diz e ele diz assim as comoções do globo são instrumentos de provação coletiva ríspida e penosa agora ele vai dar detalhes nesses cataclismos a multidão resgata igualmente os seus crimes de outrora tem chance de algum inocente estar num evento desse só se foi inocente nessa encarnação olha a resposta que Emmanuel está trazendo nenhum inocente se envolve numa situação dessa e cada elemento da mesma dessa multidão quita-se do pretérito do passado na pauta dos débitos individuais então débitos individuais podem ser resgatados de forma coletiva ou seja 70 pessoas morreram quando o avião da chapecoense caiu podem ser 70 faltas individuais pode é isso que Emmanuel está dizendo olha a profundidade disso e nós estamos com o livro na mão e a gente não quer ler portanto vamos começar a juntar informações o que nós chamamos de mal ou de pecado é qualquer ação contrária a lei de Deus questão 135 do consolador cada ação contrária a lei de Deus gira gira não cria um débito frente a essa lei é isso agora nós precisamos entender uma coisa se alguém me ofende ela cria um débito perante a lei de Deus não perante a mim porque a minha obrigação é o que não pensemos que as pessoas que nos ofendem tem dívida com a gente não tem e quando eu não perdoo eu deixo de ser um agredido e passo a ser um novo agressor e quando eu me vingo então aí a casa caiu a pessoa que se vinga deixa de ser vítima e passa a ser outro agressor ela deixou de pagar uma dívida para criar uma nova bendita doutrina espírita né mas vamos em frente débitos individuais podem ser resgatados de forma coletiva foi falado na questão 88 do consolador esses resgates coletivos são conhecidos como tragédias mas peraí agora vem o esclarecimento da doutrina espírita se os envolvidos nas tragédias entre aspas são espíritos endividados e se as expiações coletivas são formas de quitar o débito são tragédias se o espírito entra naquela situação devendo para a lei de deus e sai dela menos endividado para a lei de deus é uma tragédia enquanto nós estamos chorando aqui o mentor dele está pulando de alegria o mentor está resgatando o espírito lá que desencarnou e falando calma meu filho você se desembarassou de um passado tenebroso e nós aqui tem que fazer justiça tem que processar a justiça já foi feita olha como que muda o paradigma porque é fácil para nós agora criticar a empresa de avião que não abasteceu direito é fácil para nós criticar o piloto que decolou com menos gasolina fácil né eles são instrumentos da justiça claro se endividaram claro que se endividaram foram irresponsáveis mas são instrumentos da justiça eu vi só um minuto são instrumentos da justiça assim como nós somos instrumentos de justiça o tempo todo infelizmente kardec vai dizer no evangelho segundo o espiritismo que um filho difícil é expiação para um pai que quando era criança foi um filho difícil claro claro sempre não não o erro não é um determinismo ninguém nasceu para fazer aquilo só que se ele tem a tendência e a espiritualidade pode usar isso para um grupo maior poder sair de uma dívida então está tudo dentro de um planejamento agora pensa o seguinte no caso do avião do Chapecó mais ou menos 30 35 pessoas eu não sei quantos que eram a delegação da Chapecoense entre jogador comissão técnica não sei o que não sei o que deve ter umas 40 pessoas fácil de explicar eles são parte de um grupo que vai embarcar para jogar e os jornalistas e a tripulação sem isso aqui você não consegue entender porque você entender um time de futebol que foi convocado para um jogo embarca e o avião cai eu entendo eles são parte de um time de futebol eles tem um compromisso juntos é isso faz parte de um time são profissionais mas e a imprensa que foi convidada e aqueles jogadores que eram titulares e uma semana antes machucaram e não viajaram sem esse raciocínio aqui você não consegue explicar isso de forma lógica quem é que se machucou e não embarcou quem não precisava resgatar uma falta tão pesada então o mecanismo da lei age se ninguém der uma butinada nele ele sente uma lesão muscular arrebenta um músculo num tendão qualquer coisa ele não embarca quantas vezes vocês já viram aviões que caíram e a pessoa tinha passagem comprada e deu uma zebra e não conseguiu embarcar furou um pneu aí ele amaldiçoa o pneu aí o avião cai ele abençoa o pneu bota lá na sala de casa como se fosse um quadro de Jesus vejamos que os mecanismos da lei são perfeitos é a gente que não consegue entender Jesus entende com perfeição é um Cristo entende Deus com perfeição tanto que ele chega a dizer o pai e eu somos um nesse mesmo livro consolador Emmanuel vai dizer que essa colocação de Jesus nessa colocação Jesus quis mostrar que a sintonia entre um Cristo no caso ele e Deus é perfeita Jesus consegue ver Deus numa planta num animal a gente não consegue ver Deus nem Jesus ainda que é o reflexo perfeito de Deus vamos lá então são realmente tragédias ou a gente deveria enxergar nesses fatos a manifestação da lei no caso a manifestação da justiça pois não eu não entendi o final desculpa sobreviveram não precisavam desencarnar era um resgate um pouco mais leve não precisavam desencarnar ou talvez pode ser até mais pesado que vai ficar aqui com perna amputada com limitação física a gente não sabe qual é o planejamento a gente não sabe o que está na pauta reencarnatória deles não tem como você bater o pé tanto oi claro sim sim no encerramento de uma encarnação eu até coloquei isso no facebook as vezes a expiação deles está muito mais em chegar ao topo chegou na final de campeonato apareceu para o mundo apareceu para a América toda poderia fazer contrato com um time maior e a vida é eu até coloquei isso no facebook me lembrou muito o caso dos mamonas assassinas ascensão meteórica chega no alto você não consegue aproveitar o sucesso talvez a expiação esteja aí não no acidente não poder usufruir do sucesso a hora que chegou no máximo não consegue usufruir é complexo né nós estamos dando uma linha de raciocínio para a gente entender que não tem inocente mas não dá para a gente fechar não e ninguém tem condições de dizer chegar um médium aqui e falar os espíritos estão me dizendo que a expiação está aqui cuidado porque agora é uma gracinha de médium de médium dizendo que viu e já tem médium dizendo que já conversou com o pessoal que desencarnou nesse acidente gente pelo amor de Deus né pelo amor de Deus não vou nem sintonizar com isso mas são tragédias ou manifestações da lei eu acho que a partir do momento em que o espírito está altamente endividado se envolve num problema desse se sai menos endividado eu não consigo enxergar como tragédia embora não seja um fato agradável ninguém está dizendo isso mas esse conhecimento precisa nos consolar ao me ocorreu aqui agora que não houve sofrimento no sentido da desencarnação mas além do sucesso a família ficou para trás né também há uma separação familiar então não há sofrimento físico mas o sofrimento moral que aliás diz Allan Kardec que não existe sofrimento físico no plano espiritual gente claro que não né não tem corpo todo sofrimento no plano espiritual ele deriva de sofrimento moral principalmente remorso culpa e arrependimento então mais uma forma de sofrimento para esses espíritos na hora em que eles iam começar a aproveitar os frutos do sucesso vai embora e a família fica alguns vão ver a família passar por dificuldade não vão vocês acham que a assistência vai vir assim são amplos aspectos né mas vamos em frente qual o mecanismo de ação se todos os espíritos que se envolvem num problema desse são espíritos que erraram no passado e ali eles resgatam o erro qual o mecanismo para reunir esse povo vamos para o livro consolador de novo questão 250 como se processa a aprovação coletiva e Emmanuel responde assim na aprovação coletiva verifica-se a convocação dos espíritos encarnados participantes do mesmo débito com referência ao passado delituoso e obscuro vejamos que Emmanuel usou o termo convocação convocação nós sabemos não é convite convite você me chama eu posso ir ou não convocação não tem conversa então vejamos o mecanismo da lei que precisa tempos antes começar a planejar de que forma vai ser feita a reunião desses espíritos naquele lugar naquela hora e se você olhar o caso da Chapecoense uma semana antes no finalzinho do jogo o goleiro fez uma defesa que se ele não faz perde o jogo não vai para a final e aí se não vai para a final não embarca não morre tudo se encaixa quem não entende vai falar pô por que não tomou o gol não era para ser tudo encaixa com perfeição então Emmanuel está dizendo eles são convocados a participar mas vejamos participantes do mesmo débito lá atrás ele tinha falado em um resgate coletivo de várias faltas individuais aqui ele está falando em mesmo débito então pode ser um grupo que errou tudo junto lá atrás pode também dá para saber tem utilidade saber o que a gente mais deveria fazer a gente não faz orar por eles interessante a gente pensar nisso eles estão precisando de muita oração alguns com certeza por não serem espiritualizados talvez não tem nem religião eu diria que alguns deles nem sabem que desencarnaram estão vagando outros por fixação mental estão sentindo as dores de todas as fraturas só para esclarecer eles não tem dor tá o mecanismo o instrumento da dor é o corpo físico se eles estão desencarnados eles não tem corpo não tem dor dor no caso de um desencarnado é lembrança é fixação mental muitos deles vão ficar lá beirando os destroços e a gente poderia estar ajudando com as nossas preces mas a gente está investigando por que será que aconteceu o que será que eles fizeram no passado não tem utilidade nenhuma isso e Emmanuel diz também ah desculpa no livro obras póstumas Kardec faz a seguinte pergunta um texto chamado as expiações coletivas ele diz assim isso aqui é Kardec o espiritismo explica perfeitamente a causa dos sofrimentos individuais como consequências imediatas das faltas cometidas na existência precedente ou como expiação do passado o que ele está dizendo quando ele fez essa pergunta aos espíritos ele já tinha explicação para os sofrimentos individuais por que a gente sofre fez coisas erradas no passado consequência direta mas ele vai dizer assim mas uma vez que cada um só é responsável pelas suas próprias faltas não se explicam satisfatoriamente as desgraças coletivas que atingem as aglomerações de indivíduos às vezes uma família inteira toda uma cidade toda uma nação toda uma raça e que se abatem tanto sobre bons como sobre maus assim sobre inocentes como sobre os culpados ele está dizendo que ele já tinha conseguido explicar nos livros por que que uma pessoa sofre mas como é que eu explico quando uma coletividade sofre e quem assinou a resposta foi um espírito chamado Clélia de Plantier ela vai dizer o seguinte todas as leis que regem o universo sejam físicas ou morais materiais ou intelectuais foram descobertas estudadas e compreendidas partindo-se do estudo da individualidade e do da família para o de todo conjunto o que ela está dizendo primeiro você estuda o ser depois o ser em família e depois toda a família em sociedade vai aumentando a amostra está claro isso isso é método de pesquisa vejamos que os espíritos tem método para estudar generalizando-as gradualmente e comprovando a universalidade dos resultados ou seja o que a gente faz na vida pessoal acaba fazendo as mesmas coisas na vida familiar e quando essa família sai para a sociedade o que faz? as mesmas coisas os espíritos chegam a dizer na obra de André Luizas mais ou menos assim de uma forma mais clássica eu vou interpretar para qualquer um entender nos livros de André Luiz os benfeitores dizem assim eles não tem criatividade nem para errar a gente não muda nem de erro faz 20 encarnações que a gente está cometendo os mesmos erros eles não aguentam mais falar para a gente não fazer isso mas nós não ouve aí ele diz assim outro tanto se verifica com a relação às leis que o estudo do espiritismo dá a conhecer e ela continua podem aplicar-se sem medo de errar as leis que regem o indivíduo à família à nação às raças ao conjunto dos habitantes dos mundos lembra? pluralidade dos mundos habitados há muitas moradas na casa de meu pai os quais formam individualidades coletivas presta atenção agora há as faltas do indivíduo eu erro sozinho as faltas da família existem faltas em que as famílias erram juntas? você já ouviu falar de fazer gato na energia? roubar sinal de tv a cabo? roubar sinal de internet? pois é erro da família toda as da nação existe alguma forma de uma nação inteira errar junta? racismo existem nações que são racistas declaradas e não tem vergonha de dizer que acha que aquela raça tal ou qual não é gente e cada uma qualquer que seja o seu caráter se espia em virtude da mesma lei o que é espiar em virtude da mesma lei falta individual eu resgato a minha embora possa ser um resgate coletivo mas eu estou pagando a minha se eu errei em família a gente se reúne para resgatar junto se a cidade toda errou vai extrapolando deu para entender? ótimo o algoz relativamente a sua vítima quer indo encontrar-se com ele em sua presença no espaço espíritos que se ofenderam e no espaço vão tentar combinar uma encarnação para resgatar quer vivendo em contato com ele numa ou em muitas existências sucessivas até a reparação do mal praticado se você é casado ou casada e está vivendo assim eu vou suportar essa desgrama porque eu não quero nunca mais encarnar com esse inferno você vai voltar só de pensar isso você já se amarrou mais umas 4 5 encarnações é Clélia de Plantier no livro obras próximas não sou eu quer vivendo em contato com ela numa ou em muitas existências não sou eu que estou falando aguenta firme o mesmo sucede quando se trata de crimes cometidos solidariamente ou seja o crime coletivo por um certo número de pessoas as expiações também são solidárias o que não suprime a expiação simultânea de faltas individuais então vejamos que quando uma expiação é coletiva a falta pode ser coletiva ou várias ou várias faltas individuais dá pra saber não ajuda com as preces é só e se puder ajudar com alguma coisa material se for por perto se houver a possibilidade de fazer um mutirão arrecadar água comida roupa tudo bem se não mais oração e menos curiosidade é isso que ela está tentando passar pra gente um exemplo de falta coletiva como nós dissemos lá atrás o preconceito racial pode não ser racial mas às vezes a população de um país acha que quem nasceu lá é sublimado espiritualmente se você lembrou do nazismo se você lembrou de Hitler tentando criar uma raça ariana pura não foi acaso se você lembrou do ufanismo dos Estados Unidos que acha que tudo lá é melhor que o resto do mundo também não é por acaso então são faltas coletivas que depois vão ser resgatados em resgates coletivos dá pra entender então vamos lá três caracteres há em todo homem o indivíduo que é o ser em si mesmo o membro de família e finalmente o cidadão que é membro de sociedade sob cada uma dessas três faces pode ser virtuoso ou criminoso ou seja eu posso ser um excelente membro de família mas um péssimo membro de sociedade é isso posso ser um excelente filho um excelente pai mas do portão pra fora desonesto mentiroso mas em geral o que acontece é o contrário a gente é ótimo do portão pra fora simpático amigo do portão pra dentro gente esse texto foi publicado em 1890 21 anos depois da morte de kardec olha como ele é atual e foi publicado em 1890 você não sabe quando ele foi escrito porque não tem data kardec já tinha ido isto é pode ser virtuoso como pai de família ao mesmo tempo em que é criminoso como cidadão e vice-versa daí as situações especiais que cria pra si mesmo nas sucessivas existências então quando kardec escreve lá no capítulo 5 de o evangelho segundo o espiritismo ele vai comentar jesus dizendo bem aventurados os aflitos e ele escreve o capítulo mais extraordinário do evangelho aquilo lá não é brincadeira aquilo lá é pra gente entender que ninguém sofre se não tiver uma causa e sendo deus justo a causa tem que ser justa então vejamos que não há inocentes aliás é um mundo de expiação e provas é morada de espíritos que se endividaram frente a lei de deus se a dívida tivesse sido paga a gente já estaria em mundos mais evoluídos é só estudar o capítulo 3 de o evangelho segundo o espiritismo quando kardec vai comentar as muitas moradas na casa do pai agora é só pensar qual entre as leis morais reveladas em o livro dos espíritos pode nos explicar todos esses fatos aqui está fator eu errei na digitação é fatos nós estamos falando de entre aspas tragédias qual lei moral especificamente está sendo abordada você conhece como lei de destruição dá uma olhada na profundidade disso kardec pergunta é lei da natureza a destruição é necessário destruir será que não preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar então é lei é lei porque o que chamais destruição não passa de uma transformação destruição é para nós os espíritos não enxergam como destruição eles enxergam como transformação que tem por fim por objetivo a renovação e a melhoria dos seres vivos porque kardec vai dizer que nessas comoções a gente se dói e trabalha no bem mas o segredo é você trabalhar no bem quando não tem ninguém sofrendo desse tanto qual que é o problema aí a gente fica esperando um terremoto esperando alguém passar fome para poder por que que a gente não age antes do problema por que que a gente não age enquanto as pessoas não estão com fome por que que a gente não age na prevenção não no tratamento por isso que ele vai escrever um texto extraordinário no evangelho lembra disso ele chama de o infortúnio os infortúnios ocultos lembra desse texto nas calamidades todo mundo se agita mas e aquela família que passa necessidade mas não faz alarde não vai imprensa não tira foto que precisa de ajuda sem oba-oba ninguém quer ajudar em que capítulo está esse texto que não saiba tua mão esquerda o que dá tua mão direita é caridade sem ostentação vejamos como que tudo se encaixa e na questão 729 Kardec pergunta assim se a regeneração dos seres faz necessária destruição por que o cerca a natureza de meio de preservação e conservação que pergunta né cara é impressionante como que Allan Kardec sabia conduzir os espíritos com as perguntas né como que ele soube explorar a sabedoria dos espíritos se é necessário destruir por que a natureza dá condições da gente se preservar então e os espíritos respondem a fim de que a destruição não se dê antes do tempo tudo no tempo certo a gente costuma dizer tudo na hora certa só que a gente confunde a gente acha que hora é hora relógio não é tempo é época toda vez que alguém disser assim fulano desencarnou na hora certa não é hora relógio nem dia calendário tá gente é época certa que tem que planejar uma série de situações pra ver de que forma isso vai acontecer vejamos quanto que demora pros espíritos planejarem pra reunir dentro de um avião todo mundo que precisava desencarnar naquele momento e daquela forma e se aquele goleiro toma o gol o planejamento daquele povo ficava pra uma próxima viagem e pra reunir esse povo tudo de novo colocar no mesmo time você tá vendo como que as circunstâncias tem que encaixar toda destruição antecipada obsta o desenvolvimento do princípio inteligente o espírito por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de se viver de viver e de se reproduzir todos nós temos um tempo que não é marcado detalhadamente como nós vemos por exemplo no livro Missionários da Luz na reencarnação de Sejismundo quando eles foram combinar o tempo o mentor dele virou pra ele e falou assim faça o possível pra não retornar ao plano espiritual antes dos 70 anos ora se é faça o possível quer dizer que não tá marcado de hora é esforço e nós podemos e provavelmente estamos antecipando a nossa volta como suicidas inconscientes pelo tanto de coisa que a gente faz estresse alimentação bebida tabagismo droga enfim nós podemos estar antecipando a volta então vejamos que não tem hora marcada dia marcado quando se fala em tempo marcado é época porque uma série de coisas precisa ser planejada ok e pra gente encerrar o outro consolador citado em João 14 nos esclarece todas essas questões mas o que nos diz o primeiro consolador sobre isso que que Jesus como sendo o governador espiritual do planeta o messias que os hebreus esperavam o Cristo citado pelos gregos que que Jesus sugere recomenda que a gente faça frente a essas tribulações ele vai dizer no texto de João capítulo 16 versículo 33 tenho vos dito todas essas coisas para que vós tenhás paz em mim presta atenção agora no mundo tereis provações mas animai-vos eu venci o mundo num outro trecho do evangelho ele vai citar um salmo e dizer assim acaso não está escrito que vós sois deuses podeis fazer tudo que eu faço e muito mais agora junta as informações se ele diz que venceu o mundo e que nós poderíamos fazer tudo que ele faz e muito mais significa que nós também podemos vencer o mundo basta querer basta fazer as coisas certas basta caminhar do jeito que Jesus ensinou há dois mil anos atrás vou deixar aqui meu e-mail se alguém quiser receber esse material é só me mandar um e-mail que eu mando o material para vocês vou deixar também o blog do portal de luz ali nós postamos os estudos dá para compartilhar muita coisa ali por exemplo foto dos eventos tudo pode ser postado lá a gente só tem que produzir material e me passar para poder postar portal de luz severina ponto blog spot.com a rede amigo espírita já é outra história já é um portal imenso com quase 50 mil espíritas cadastrados ali tem material para caramba do que você quiser mediunidade evangelho doutrina divaldo franco aroldo dutra o que você quiser você encontra ali tudo gratuito para baixar à vontade a rede amigo você ajuda se quiser e se puder ok obrigado boa noite Deus abençoe e se inscreve